Beleza cambada, seguinte, hoje eu vim defender os jogos indie, porque assim, galera, eu juro pra vocês muitos comentários por causa do vídeo sobre Linux não rodar jogos, que o pessoal veio com a desculpa de que não, que a questão é que não tem AAA pra Linux, até que tem, mas a desculpa que assim, é que tem mais AAA pra Linux, Linux tem mais indie, não sei o que, e que indie são jogos ruins, são jogos mal feitos, que fazem duas semanas só, arrumam todo tipo de desculpa pra poder criticar jogos indie, como se não existissem jogos indies para Linux, quer dizer, pra Windows, galera, então assim, é que eu não consigo entender qual que é assim o motivo da crítica sobre jogos indie, e é que é onde eu quero debater, porque assim, a maioria dos argumentos deles é falar que são jogos AAA, e a maioria dessa galera que fica falando que joga jogos AAA, é pra ficar bancando de bonzão, não é nem porque é bom ou coisa do tipo o que eu vim debater é o seguinte, galera, o que que define um jogo ser bom ou ruim? o fato de ele ser AAA? isso define que ele é bom? o fato de ele ser indie significa que ele é ruim? porque assim, galera, o que eu acho incrível de jogo indie é o seguinte que assim, eles usam muitos casos, na maioria dos casos é o mesmo motor do jogo AAA são desenvolvedores que inclusive já participaram de jogos AAA eles tem a liberdade de fazer um código muito bom, muito bem debugado diretor do jogo, a gente tem caso que o diretor é o mesmo diretor de jogos AAA aí os caras contratam uma orquestra pra poder fazer as músicas do jogo contratam desenhistas profissionais que já desenharam pra jogos AAA contratam empresas pra poder fazer os efeitos sonoros contratam um monte de coisa e a única coisa que define que o jogo é ruim é simplesmente o emprego da palavra indie isso define que o jogo é ruim é incrível isso eu já entrevistei empresa indie aqui no canal, galera e eu sei que o currículo dos caras que desenvolvem os jogos é grande pra caramba eles já participaram de empresas grandes tem outra que eu tô tentando trazer aqui pra entrevistar que eu conheci eles na BGS eu vi os estandes dos jogos indie na BGS e eu achei jogos incríveis lá galera, o que define se o jogo é bom ou ruim é simplesmente a diversão porque se a gente for levar em consideração se o jogo indie é ruim Minecraft nem teria feito tanto sucesso a Microsoft gastou aí 2 bilhões e meio pra poder comprar ele e era um jogo indie então assim o que eu quero levar aqui em consideração não importa se o jogo é indie ou se é AAA o importante é jogar, o importante é se divertir ele ser AAA não define que ele é melhor você pode ter muito jogo AAA ruim e muito jogo indie bom tá, então eu só quis debater isso porque assim, tem muitos comentários que eu recebi aqui no canal por causa disso que me intriga a opinião dos caras você vê que na verdade aquilo não é nem opinião é só um argumento pra ter que defender o Windows beleza, então eu tô finalizando por aqui somente defender os jogos indie e chamar a atenção de todo mundo tratem jogos indie com mais respeito tá, tem profissionais grandes ali também e pra você que veio criticar os jogos indie parabéns pra você por não saber nada tá bom? então é isso, um abraço e falou e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL